E pra você que está procurando emprego nesta segunda-feira, a Agência de Trabalho tem vagas de emprego para a cidade de Arco Verde, Pesqueira e Garanhuns. Confira agora as vagas que estão disponíveis. Em Pernambuco estão sendo oferecidas 302 vagas de empregos nesta segunda-feira, dia 22 de maio. Há oportunidades disponibilizadas pelas agências em 19 cidades do Estado. Em Arco Verde, nesta segunda-feira, a Agência de Trabalho oferece uma vaga para atendente de farmácia, uma vaga para auxiliar de contabilidade, uma vaga para borracheiro, uma vaga para motorista de caminhão e uma vaga para vendedor interno temporário. Já na Agência de Garanhuns, tem duas vagas disponíveis, uma para padeiro e uma outra vaga para representante comercial. Em Pesqueira, na Agência do Trabalho oferece uma vaga para auxiliar de expedição, uma vaga para auxiliar de linha de produção, uma vaga para motorista de caminhão com experiência em rotas regionais e internacionais e uma vaga para vendedor interno. Lembrando que o atendimento nas agências de trabalho é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas. Para mais informações de vagas de emprego, acesse o site ctep.be.gov.br.